A CIDADE NO BRASIL O PS estará na primeira linha de defesa da autonomia e da construção de um futuro melhor. O caminho que percorremos e os desafios do futuro não nos deixam margem para dúvidas. Temos de responder ao desafio da criação de emprego, em especial a criação de emprego jovem. Dar mais força aos Açores é defender o nosso caminho próprio para a criação de emprego sustentável em todas as ilhas. Proponho-vos assim uma agenda açoriana para a criação de emprego. Esta será a minha prioridade, merecendo a vossa confiança a 14 de outubro. Uma agenda com medidas concretas e objetivas para a nossa agricultura, para as nossas pescas, para o nosso turismo e para a nossa construção civil. É possível, nas áreas tradicionais da nossa economia, criar mais postos de trabalho e melhor remunerados. Tenho também a confiança que os Açores têm todas as condições para criar novas áreas económicas ligadas à inovação e ao conhecimento. Proponho assim, a cada açoriana e a cada açoriano, que se juntem a nós nesta caminhada pelo futuro da nossa terra. Uma caminhada que assenta num ponto de honra. Não deixar ninguém para trás neste período de maior turbulência que vivemos. Temos de caminhar em frente. Temos de caminhar em frente com os nossos idosos, com os nossos pensionistas e reformados. Temos de caminhar em frente com as nossas crianças e com os nossos jovens. Temos de prosseguir no rumo certo, com os nossos trabalhadores, funcionários públicos e com as empresas. Este projeto só vale a pena, só faz sentido, se incluir tudo. Peço assim que se juntem a nós. Que se juntem a nós pelo futuro dos Açores. Domingo 14. A escolha é entre mais austeridade ou mais Açores. Vote Vasco Cordeiro Presidente. Vote Partido Socialista. Vote Vasco Cordeiro Presidente.